A Polícia Federal localizou e desmontou um laboratório de produção, preparação e transformação de drogas em uma chácara no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram apreendidos 700 quilos de cocaína e mais de uma tonelada de produtos químicos que seriam usados para o refino da droga. O delegado da Polícia Federal, Fabrício Galli, disse que recebeu a informação de que uma pessoa estaria envolvida no tráfico de drogas e que ela estaria a serviço dos criminosos. A apreensão foi feita num sítio na região de Guarulhos e as informações iniciais deram conta de que um veículo estaria sendo utilizado para fazer o transporte de pessoas para esse laboratório. Uma vez identificado o veículo através de um trabalho de inteligência feito pela Polícia Federal, nós o seguimos e chegando ao local constatamos que de fato ali era um laboratório. Na ocasião foram presas cinco pessoas e apreendida uma menor. Dessas cinco pessoas, duas mulheres e três homens. As investigações vão identificar a procedência dos entorpecentes e dos produtos químicos que foram apreendidos. A droga, de acordo com o delegado, era vendida apenas no estado de São Paulo. Os envolvidos vão responder por tráfico de drogas e corrupção de menores, com penas de 1 a 15 anos de prisão.